Oi pessoal, eu sou a Ana Guzatti e esse é o Giro PN7. A quinta edição da Festa do Milho vai começar amanhã no estacionamento do Jatai Shopping. E hoje vamos receber o nosso primeiro convidado, o Frei Paulo, diretor do Hospital Padre Thiago, que vai falar um pouquinho sobre essa festa super tradicional em Jatai. Olá Frei Paulo, tudo bem? Olá Ana Guzatti, paz e bem. Um abraço a todos do Portal Panorama. Nos dias 5, 6 e 7, ou seja, quinta, sexta e sábado, das 19 às 24 horas, nós estaremos aqui no estacionamento do Shopping Jatai, para junto vivermos a quinta edição da Festa do Milho, com muitos produtos do milho, famonha, chica doida, cural, suco de milho, muitas outras guloseimas e tudo isso será revertido para a construção de uma ala nova do Hospital Padre Thiago, da nossa radioterapia. Venha participar conosco, venha juntos fazer acontecer esta Festa da Solidariedade. Muito obrigado a todos. Obrigada Frei Paulo. Essa e mais notícias você encontra no nosso portal Panorama, pn7.com.br